Você vai conferir agora Famosos que Morreram Cedo Demais Parte 2 1. Ayrton Senna, para dar um start na lista Lenda da Fórmula 1, o piloto brasileiro foi tricampeão mundial. Morreu aos 34 anos em um acidente no Grande Prêmio de Samarino em 1994, causando grande comoção nacional. 2. Bob Marley O rei do reggae morreu aos 36 anos de câncer, que afetou seu cérebro, pulmões e estômago em 1981. 3. Chorão Em 2013, o saudoso vocalista do Charlie Brown Jr. foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. Segundo o laudo da polícia, o cantor Alexandre Magno Abrão, conhecido como Chorão, faleceu de overdose de cocaína. O ícone do rock brasileiro tinha apenas 42 anos da idade. 4. Paul Walker O astro de Velozes e Furiosos morreu em um acidente de carro, que acabou pegando fogo. Paul Walker tinha 40 anos. 5. Chico Sainz O cantor e compositor Chico Sainz morreu em um acidente de carro na rodovia PE1, região do complexo de Salgadinho, divisa entre Olinda e Recife, Pernambuco. O líder do movimento Mangue Beach e da banda Nação Zumbi tinha 30 anos quando faleceu. 6. MC Da Leste Foi um cantor e compositor de funk, ostentação. Da Leste se foi com dois disparos enquanto fazia um show na cidade paulista de Campinas. Um deles passou perto de seu braço esquerdo e outro acertou abaixo do peito. Segundo a perícia, ocorreram três disparos na noite do dia 7 de julho de 2013. Aos 20 anos de idade ele se foi. 7. Alexandre Lippiani Trabalhou em telenovelas e minisséries como Sassaricando, Boca do Lixo, Pantanal, Chica da Silva, entre outras. Lippiani morreu vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro após se chocar com um poste, em maio de 1997. Nesta época, trabalhava na novela da Rede Manchete, Chica da Silva, e a produção, em sua última imagem gravada, prestou uma homenagem por meio de um texto de despedida. Morreu aos 32 anos. 8. Mamonas Assassinas No auge da fama e ainda muito jovens, todos os integrantes da divertida banda brasileira Mamonas Assassinas Alberto Inotto, Bento, 25 anos, Alexander Alves, Dinho, 24 anos, Júlio César Barbosa, 28 anos, Samuel Reis de Oliveira, 22 anos, e Sérgio Reis de Oliveira, 26 anos, foram vítimas fatais de um trágico acidente envolvendo o jatinho que levava todos os membros do grupo, em 1996. 9. Rither O'Rourke Também na infância, a atriz Rither O'Rourke, que participou da série de filmes de terror Poltergeist, descobriu em 1987 a grave doença de Crohn, que ataca as células imunológicas, causa fortes dores abdominais, além de diarreia e perda de peso. Um ano após o diagnóstico, a pequena de 12 anos faleceu na Califórnia, depois de passar por complicações em uma cirurgia no intestino. 10. Cassia Ehler Vítima de um infarto, uma das vozes mais marcantes do Brasil, morreu apenas dois dias antes do show da virada do Rio, do qual participaria. Isso não impediu que Cassia Ehler não fosse lembrada nesse dia. Em diversos pontos do Rio de Janeiro, a população fez um minuto de silêncio em sua homenagem. 11. Rômulo Arantes Além de ter trabalhado como ator, cantor, músico, compositor e empresário, Rômulo Arantes também participou de três Jogos Olímpicos, sendo que o nadador foi o primeiro medalhista brasileiro em competições mundiais. Com apenas 42 anos de idade, faleceu em um acidente de ultraleve em Minas Gerais. 12. Antônio Firmino Aos 34 anos de idade, o ator brasileiro Antônio Firmino foi encontrado morto dentro de sua própria casa. Além de ter atuado em diversas novelas, o artista também possui trabalhos no cinema e no teatro, sendo que dirigiu uma peça intitulada Contos Cariocas. 13. João Paulo A dupla João Paulo e Daniel fez muito sucesso nos anos 80, com músicas que até hoje podem ser escutadas nas rádios brasileiras. Em 1997, contudo, a parceria foi bruscamente interrompida. João Paulo, com apenas 37 anos, faleceu em um acidente de carro. O cantor voltava de um show feito em São Caetano do Sul. 14. Caio Junqueira Em 16 de janeiro de 2019, sofreu um grave acidente de carro no aterro do Flamengo e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, em estado grave. Morreu uma semana depois, na madrugada de 23 de janeiro, aos 42 anos de idade. Não deixou filhos. 15. Raul Seixas O último disco de Raul Seixas foi lançado na mesma semana de sua morte. Com apenas 44 anos, o cantor faleceu por conta de complicações recorrentes de uma pancreatite aguda, em 1989. Conhecido como o pai do rock brasileiro e maluco beleza, ele possui uma discografia impressionante que é lembrada até hoje. Este foi mais um vídeo, aqui do canal. Deixe seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos ficando por aqui e até o próximo. 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 Obrigado.